Fuga na Fundação Casa de Aracatuba, dois adolescentes que fugiram no fim da tarde de ontem acabaram de se entregar. O repórter Vitor Moretti está ao vivo com a gente em frente à Fundação Casa e tem todos os detalhes. Bom dia, Vitor. Oi, bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT em trio. Foi isso mesmo. Olha, os adolescentes, eles se entregaram agora há pouco. Eles têm 16 anos e estão sendo ouvidos aqui dentro pelos coordenadores da Fundação Casa. Ainda não se sabe quais medidas serão adotadas e nós estamos aqui aguardando de plantão. Essa fuga aconteceu ontem à tarde na Estrada do Goulart. Só para vocês terem uma ideia, eu estou na primeira unidade da Fundação Casa, mas a 100 metros daqui existe outra. E dá só uma olhada o que tem ao redor. Muito mato e mato alto. Então é fácil de se esconder. Os adolescentes aproveitaram que eles estavam transportando lixo de uma unidade à outra para fugir. A polícia militar fez uma operação na cidade inteira, em ruas e avenidas, inclusive com o apoio do helicóptero Águia, mas até então não tinha conseguido capturar novamente esses fugitivos. Eles se arrependeram hoje de manhã e procuraram eles mesmos aqui a unidade da Fundação Casa. A Corregidoria Geral da Fundação Casa abriu uma sindicância para apurar como tudo isso foi acontecer. E a gente continua aqui de plantão acompanhando todo esse caso, Jéssica. É, ainda bem que eles se entregaram no final das contas, né, Vitor? Obrigada pelas informações.